Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje eu vou falar pra vocês sobre as matérias do segundo período do curso de jogos digitais. Eu já fiz um vídeo desse falando sobre o primeiro período. Eu vou deixar ele aqui, também tá dentro da minha playlist sobre o universo de jogos digitais. Hoje a gente vai falar daquelas matérias que eu falei que tava com medo. Ainda estou. Não tô brincando. Como que tá sendo o meu dia a dia e lembrando que é sobre a grade da PUC Paraná. Eu não sei como é nas outras PUCs, eu não sei como é de noite, galera. A grade é a mesma de noite, mas a experiência é diferente porque alguns professores mudam. Então eu vou falar pra vocês a minha experiência pessoal na PUC estudando de manhã. Esse período já foi diferente porque antes algumas aulas minhas começavam às 7h50 e agora a semana inteira a minha aula começa às 9h40 e vai até meio-dia e quarenta. Lembrando que eu também peguei uma eletiva, não era pra eu ter aula na terça-feira, mas eu tenho aula na terça-feira porque eu peguei uma eletiva que nem eu peguei no primeiro período. Aquela matéria em inglês que eu também vou deixar o videozinho aqui no card. Estamos aqui no site da PUC novamente, vou mostrar pra vocês como faz pra ver a grade de jogos digitais. Você vem aqui em escolas, campus, escola politécnica e graduação. Aí vocês veem aqui em matriz curricular, tecnologia e jogos digitais. Prontinho, abriu um PDF. Vamos lá então? Vamos passar essa parte que a gente já falou no primeiro vídeo. Aqui ó, primeiro ano, segundo período. O que nós temos, né? As matérias são todas de 60 horas, não tem nenhuma de 90 horas que nem tinha no primeiro período. Programação orientada a objetos. É, galera, vamos lá, né? Seis exemplos de raciocínio e algoritmo que eu falei no primeiro vídeo, que era sobre programação em pá, então tava tudo bem. Mostrei até uma lista de exercícios que foi bem tranquilo a gente fazer. E agora, gente, o nível, assim, é... Eu não sei o que aconteceu, mas, tipo, dobrou o nível. É bem mais difícil. Eu acho, pelo menos, que tem pessoas na minha sala que não estão passando várias dificuldades. Na minha experiência, que não gostam... Eu não gosto de programação. Então, pra mim, recursos matemáticos e programação orientada a objetos é, sabe, assim, carregando, tá ligado? Você vai levando, porque eu não gosto, então eu não fico animada, mas, enfim. A gente tá programando em Java. A gente teve duas provas já, uma no papel e uma no computador. A no papel foi, assim, complicada, porque a gente teve que escrever um código na mão. E a gente tem que fazer alguns projetos, mas... Nada do que a gente tá fazendo dos projetos de P.O.O. tem a ver com os jogos. Mas esse algoritmo também não tinha só o jogo da memória que a gente tem que fazer no final, como projeto final. Mas agora, nem o projeto final tem a ver com os jogos, mas é uma área da programação utilizada sempre. Então, tá servindo pra gente aprender bastante coisa a respeito de programação. A eletiva que eu escolhi, eles até falam pra colocar a eletiva já aqui, né, eu coloquei. Foi desenvolvimento de jogos com Unity, só que era avançado e eu não sabia nada de Unity. Então, assim, a gente tá aprendendo a mexer na Unity, que é um software de criação de jogos. É bem utilizado, muitos jogos que a gente tem no celular mesmo, foram feitos em Unity. Experiência criativa desenvolvendo jogos com texto. Eu falei pra vocês, eu criei já dois jogos com texto. O terceiro tá em produção. E o terceiro jogo que a gente tá fazendo tem bastante a ver com programação. Então, basicamente, eu tenho quatro matérias de programação nesse período. Mas uma foi porque eu peguei, que é a Unity. Eu gosto bastante de experiência criativa, porque é quando a gente realmente coloca a mão na massa, quando a gente faz as coisas, não é, assim, aula teórica, enfim. Game Design, atualmente, é a minha matéria favorita, de longe, assim, eu amo Game Design. É uma matéria, assim, sensacional. A gente teve que fazer o jogo de tabuleiro, que eu já mostrei pra vocês. A gente estuda, assim, tudo. Até porque as pessoas jogam, é muito, muito, muito legal. É, assim, muito importante na formação de qualquer profissional da área de jogos. Recurso Matemáticos Aplicado em Jogos. Realmente, é uma matéria só de jogos. A gente não tá vendo nada ainda, assim, de jogo em si. É bem interessante. A gente utiliza o Processing com Java. Processing é uma plataforma pra designers e programadores. Então, tudo que você faz lá, automaticamente, aparece numa forma visual. Que é muito mais fácil de entender do que apenas palavras e códigos. Mas, enfim. É isso, gente. Basicamente, esse período é focado mais em programação. Tem um peso maior em programação. Mas, depois disso, vai ser o momento de escolher se eu vou querer programação ou arte. Já adianto pra vocês que eu vou querer arte. Mas, eu vou complementar a minha grade de arte, que vai ser essa aqui. Com muitas eletivas de administração, marketing e design. Então, eu vou trazer pra vocês coisas bem diferentes. Coisas que, assim, as pessoas de arte estão vendo uma coisa, eu tô vendo outra. Como eu disse, é uma grade bem flexível. Posso adicionar o que eu quiser aqui. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever e de dar uma olhada nos outros vídeos da playlist Universo de Jogos Digitais. Tchau!